Está muito longe de dizer que é candidato, não é isso. Mas nós vamos estar participando, vamos estar dando nossa opinião, vamos estar sempre procurando contribuir com o seu doutor Jesus. Doutor Evaldo, a CPI da Covid terminou, muitas denúncias foram feitas, o público tomou conhecimento de muita coisa. A avaliação que o senhor faz daquele momento até agora, depois do encerramento da CPI, e já estamos aí com uma nova variante do vírus da Covid-19, que é o Ômicron, que está já também trazendo preocupação para os cientistas e a comunidade médica. Olha, eu acho que o poder legislativo fez a sua parte. Cabe ao poder legislativo discutir, trazer os problemas e depois dar um encaminhamento aos órgãos de controle, à justiça, e o poder legislativo fez a sua parte, eu acho que ele fez o seu papel. Cabe agora aos órgãos de controle, cabe à justiça dar seguimento. E é evidente que eu acho que todos nós, todos nós, sem exceção, nos preocupamos muito com essa questão dessas novas variantes da pandemia. Outra coisa que eu acho que é uma grande lição para todo mundo, não adianta os países ricos resolver os seus problemas e deixar os países pobres sem resolver os seus, porque o planeta é um só. Os vírus não têm passaporte, não. Olha, eu não vou para tal país, não. É universal. Então, eu acho que o grande ensinamento é que nós precisamos ser mais solidários. Você é a favor da realização do carnaval, já que o senhor está falando dessa forma também? Não, não sou a favor da realização do carnaval. Eu acho que tem que se pensar em outra maneira de prestigiar o segmento, mas eu acho que esse momento dizer, como gestor, fui gestor, ter coragem de enfrentar o carnaval, botar milhões de pessoas nas ruas, eu acho que é muito, muito perigoso, muito perigoso. Muito bem, doutor Evaldo Rosa, bom vê-lo aqui. A gente falando um pouco também dessa questão da Covid, mas qual a avaliação que o senhor faz desse governo, um ano do governo de Anibal? Eu sei que o senhor já foi político também da cidade, já foi prefeito, a experiência que o senhor tem larga. E dessa gestão atual, qual a sua avaliação que o senhor diria para o nosso público? Olha, eu não fico à vontade assim para fazer uma avaliação, até porque eu não acompanhei o projeto político de Genival. E qualquer avaliação, qualquer opinião que a gente dá, se a gente falar bem, vamos dizer, vamos achar ruim. Se falar mal, vamos achar ruim. Eu acho que o governo está tentando acertar com as suas dificuldades, com erros. Agora, eu acho que é necessário se ter humildade, discutir com as pessoas, ouvir a população. Eu acho que o segredo é esse. Eu estou lembrado, Marcos, que eu já passei por isso. Eu estive como prefeito oito anos e o primeiro ano foi muito difícil também. O meu primeiro ano também foi muito difícil, muito difícil. O senhor pode dizer para a gente se o senhor já pensou novamente na possibilidade de voltar a subir as escadas do Paço Municipal? Subir as escadas, sem dúvida, acompanhando lá, junto com os companheiros. Mas você está sentado na cadeira. Sentado na cadeira é diferente. Olha, nós temos em Santo Antônio aí uma turma aí de gente mais jovem. A gente precisa que essas lideranças floresçam. A gente precisa que essas pessoas tenham oportunidade. Eu sou muito a favor dessa renovação, dessa renovação. Falo francamente, não tenho isso como projeto. Já tive um dia, sonhei ser prefeito de Santo Antônio Jesus, fui candidato em 2000, perdi a eleição. No outro dia já estava trabalhando, porque tinha essa vontade. Fui em 2004, trabalhei com toda a garra, procurei dar o que era melhor de mim para dar. Mas hoje não faz parte do meu planejamento isso. Faz parte sim, participar, faz parte da opinião, faz parte de tentar ajudar a escolher aquele que a gente acha que vai ser melhor para a nossa terra. O senhor tem falado muito nessa questão de jovens, dessa renovação da política de Santo Antônio e de Jesus. Quais nomes o senhor apontaria? Olha, Arnaldo, essa pergunta sua é uma pergunta boa, mas a resposta é muito perigosa. A gente tem uma quantidade enorme de jovens. A gente precisa oportunizar os nossos jovens em todos os aspectos. A gente precisa oportunizar os nossos jovens através do concurso público. A gente precisa oportunizar os nossos jovens dando condição de educação para eles. E a gente precisa oportunizar os nossos jovens também dentro da política, para que a gente renove, renove os quadros, traga pessoas que pensam diferente. O vereador Delcio Mascarens citou que está com náusea da política porque, você falou político jovem chegando, porque os políticos atuais, segundo ele, uma parte, estão sendo comprados. Ele está assistindo náusea. Se ele pudesse, ele se caiu longe da política de Santo Antônio. O senhor concorda com a afirmação de Delcio? Olha, Delcio é uma pessoa muito experiente, tem uma longa caminhada na política. É evidente, Marcos, que eu não assisti toda a entrevista, mas eu vou assistir. Eu tenho medo de dar uma opinião sem ter assistido toda a entrevista. É igual a gente dar a opinião de uma novela assistindo só um capítulo. Eu preciso assistir toda a entrevista. Para fechar, doutor Ovaldo, o ex-prefeito Rogério Andrade já anuncia aí sua caminhada de volta para a Assembleia Legislativa. O senhor vai apoiá-lo mais uma vez? Estamos com o Rogério nessa caminhada. Rogério, esse tempo todo, como deputado, ajudou muito o Santo Antônio de Jesus. Eu tive oito anos como prefeito e, nesses oito anos, a gente esteve lado a lado com o Rogério. E o Rogério foi um grande deputado, ajudou a gente a trabalhar muito, muitas conquistas para o Santo Antônio de Jesus. Eu acho que se a gente fizer uma reflexão hoje simples, independente da posição política de cada um, eu acho que o Rogério representa e pode ajudar muito o Santo Antônio de Jesus. A pesquisa BN Paraná deu a Semi Neto em primeiro lugar na Bahia. Se juntar com o Lula, aí tem um empate técnico com o Wagner. E a nível nacional na Bahia ganha o Luiz Inácio Lula da Silva para a presidência. Essa seria mais ou menos a avaliação que o senhor pensa, analisa da política no próximo ano? Olha, Marcos, eu acho que esse é o cheiro que a gente sente. Esse é o cheiro que a gente sente das pessoas. É evidente que política, como tudo, pode mudar muito rápido, mas eu acho que esse é o cheiro que a gente sente. Só para a gente fechar, como é que fica o federal? Olha, federal, nós estamos conversando dentro do grupo. Não tem um nome definido ainda para o doutor Evaldo Rosa? Já tem um nome definido. O nome de federal que nós estamos trabalhando, junto com o Rogério, com o grupo, é o nome de Otto Filho. Parabéns, doutor Evaldo, também por essa homenagem hoje aqui no Prêmio Fã. Muito obrigado. E você está com o terno muito bonito aí, viu, Marcos? Obrigado, obrigado, Evaldo. Um abraço grande, doutor Evaldo. Obrigado.